Olha, vocês acompanharam amplamente aqui no Jornal do Meio Dia todos os detalhes da investigação do acidente da Avenida T63 onde infelizmente dois jovens que estavam em uma moto acabaram mortos uma terceira pessoa, uma mulher, ficou gravemente ferida na perna eles foram colhidos por um carro que teria vindo na contramão dirigido por um médico que estava em um veículo Volvo agora eu convido a vocês a dar um passo à frente nessa investigação que deve estar perto do fim porque a gente está recebendo ao vivo aqui o delegado responsável por essa investigação ele que atua no DP, que investiga crimes de trânsito o delegado Elton Carvalho tudo bem delegado? Muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no JMD Boa tarde, boa tarde a todos Delegado, eu citei aqui a marca do veículo, veículo Volvo de maneira proposital porque o senhor pediu algumas informações técnicas para fabricante e que fica na Suécia em que essas informações vão ajudar na investigação? Bem, logo após a prática criminosa nós prontamente solicitamos a empresa Volvo a leitura dos dados que estão armazenados no EDR do sistema de airbags do veículo no sentido de demonstrar a real velocidade empreendida pelo veículo por ocasião dos fatos a montadora demorou para nos responder nesse meio tempo nós, no interesse de esclarecer completamente os fatos conseguimos trazer um técnico do Rio Grande do Sul para fazer a leitura desses dados ocorre que a montadora deixa essa leitura travada só que na data de ontem nós obtivemos uma resposta positiva da Volvo e hoje mesmo eles compareceram no Instituto de Criminalística extraíram esses dados e os estão encaminhando para a Suécia para a sua leitura e apresentação para a perícia ser concluída Esse resultado dessa informação direto da fabricante deve demorar quanto tempo para a polícia ter esse acesso? Bem, os dados foram extraídos na manhã de hoje e ainda hoje serão encaminhados para a Suécia e nós esperamos que no prazo de cinco dias esses dados sejam interpretados e entregues à nossa perícia para que possa ser concluído o laudo pericial respectivo E falando em perícia, a perícia da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás realizou lá esse trabalho no local do acidente O senhor teve acesso já a essa perícia, ela foi finalizada Em que velocidade o veículo estava de acordo com a perícia da Polícia Civil? Bem, eu solicitei que a perícia fizesse exames para delimitar a velocidade empreendida pelo Volvo na ocasião dos fatos Esses estudos, esses exames ainda estão em andamento E aguardando essa resposta também dos dados apresentados pela Volvo para que todos os laudos periciais solicitados sejam apresentados e assim possamos concluir as nossas investigações Elas estão encaminhando para o final e tão logo esses laudos sejam apresentados e juntados ao inquérito policial, nós fazemos a sua conclusão Delegado, o senhor ouviu por mais de uma hora o médico que estava dirigindo que teria causado o acidente e a esposa dele que estava no banco do passageiro O que eles falaram na delegacia durante esse depoimento? Bem, no próprio local do fato, quando nós comparecemos conversamos preliminarmente com os envolvidos e a versão dos fatos apresentada por eles era no sentido de que eles estariam transitando dentro do limite de velocidade sobre o viaduto da Avenida T63 momento em que ele teria sido fechado por outro automóvel momento em que ele teria se assustado e acelerado o carro ainda mais perdendo o seu controle e vindo a causar o acidente Ocorre que houve uma pequena mudança uma mudança até substancial nessa versão quando eles foram ouvidos na delegacia De acordo com o motorista ele admite que estava transitando um pouco acima da velocidade Então, inicialmente ele disse que não estava passou a afirmar que estava acima da velocidade realmente embora não soubesse precisar dessa velocidade momento em que ele teria sido fechado por um outro veículo SUV de cor branca momento em que ele teria perdido o controle do veículo Ocorre que nós conseguimos identificar a motorista desse automóvel SUV branco ela nega que tenha fechado esse automóvel Da mesma forma que outras testemunhas que foram ouvidas anteriormente afirmaram que o automóvel Volvo já vinha em alta velocidade desde o cruzamento da Avenida T4 Então, tanto a motorista dessa SUV branca quanto as demais testemunhas já deixaram claro que o motorista do Volvo já estava acima do limite de velocidade desde o cruzamento anterior Então, nós aguardamos o resultado dessas perícias para delimitar a real velocidade empreendida Nós tínhamos pedido essa delimitação só que a perícia trabalha com faixas Nossa perícia é muito competente e a partir dos dados corrigidos conseguiria estabelecer um limite dessa velocidade uma faixa num valor mínimo e possivelmente máximo Só que com essa leitura do EDR do automóvel que foi encaminhada para a Suécia nós teremos a velocidade exata no momento da colisão e nos 5 segundos anteriores ao choque e também a desaceleração seguinte até o carro parar lá embaixo no viaduto na T63 Delegado, uma testemunha que foi ouvida na delegacia se sentiu à vontade de falar com exclusividade aqui à TV Serra Dourada através de uma entrevista com o repórter Almir Costa Ele estava em um veículo ele também teria sido atingido, mas não se feriu e ele disse ter visto todo o acidente Ele relatou ontem em reportagem exclusiva dizendo o seguinte que, de acordo com ele, o veículo Volvo pilotado pelo médico estaria, é uma previsão que ele faz acima de 100 km por hora que ele viu as quatro rodas do veículo suspendidas ao asfalto e que ele não viu nenhum carro fechando o veículo Volvo como disse o motorista para a polícia O senhor realmente recebeu esse depoimento? Ele disse isso para o senhor também? Exatamente, foi a primeira pessoa que nós ouvimos assim que as investigações se iniciaram e ela assistiu o acidente de frente e viu o momento em que o carro, em alta velocidade teria alçado o voo quando chegou ao topo do viaduto da mesma forma que a motorista que supostamente teria fechado esse automóvel narrou que ela foi ultrapassada em alta velocidade por esse veículo Volvo que já na subida estaria em alta velocidade teria feito essa ultrapassagem pela contramão quando ele não tinha nenhuma visão dos veículos que estavam vindo no sentido oposto e na contramão Para a gente fechar a entrevista, delegado para concluir o inquérito falta apenas essa conclusão da perícia da Polícia Técnico-Científica mediante a resposta técnica da fabricante Volvo isso, com essas informações o senhor fecha o inquérito policial? Exatamente, o nosso inquérito ele foi iniciado há aproximadamente duas semanas nessas duas semanas nós ouvimos mais de 20 testemunhas e as vítimas envolvidas no fato as que foram vítimas de lesão corporal realizamos diversas diligências e agora para concluir essa investigação bastam apenas os valdes periciais que estão na pendência de serem concluídos no aguardo dessas informações a serem apresentadas pela Volvo se não fosse isso nós já teríamos concluído as investigações o que pretendemos fazer nos próximos dias Nos próximos dias podemos ter uma pretensão aí nos próximos 7, 10 dias? Nos próximos 10 dias dentro do prazo de 30 dias do inquérito Você que está extrapolando peço licença para a produção se esse condutor, esse motorista ele for indiciado por homicídio por dolo eventual ele pode ser preso antes do julgamento? Bem, o que nós temos até o momento demonstram que nós não teríamos no caso em comento a prática de um duplo homicídio culposo mas sim um duplo homicídio doloso por dolo eventual e para corroborar essa conclusão preliminar nós estamos no aguardo dos valdes periciais de toda sorte a nossa legislação prevê as hipóteses de prisão cautelar antes de eventual julgamento nós no momento não vislumbramos o preenchimento de qualquer dessas hipóteses motivo pelo qual não houve qualquer representação de prisão por parte da polícia civil Delegado Elton Carvalho ele que atua na Delegacia de Combate a Crimes de Trânsito Delegado, muito obrigado pela entrevista aqui ao vivo no JMD Obrigado, boa tarde a todos